Oh coração apaixonado, Tiago Salles, falado de amor, o mais apaixonado da sofrência Cada noite que passa, é mais difícil pra mim Imagina que você não está, aqui perto de mim Ela mudou de cidade, já tem outro alguém Eu quis ficar solteiro e fiquei sem ninguém Mas eu mudei, mudei pra te mostrar E quero te provar que sou um novo homem Cachaça e mulherada já não me consome Só não deixa eu vender meu pai, não Larga esse cara aí, não vou extrair A brilha da dona do bar da esquina Parei de dançar, já bloqueei quando eu te perdi Meu copo estalei, não gela mais nada Só antes vou queimar Larga esse cara aí, não vou extrair A brilha da dona do bar da esquina Parei de dançar, já bloqueei quando eu te perdi Meu copo estalei, não gela mais nada Quando os valantes vão queimar Quem não dá assistência, abre pra concorrência Quem aguenta, vira o copo aí Tiago Sainz Ela mudou de cidade, já tem outro alguém Eu quis ficar solteiro e fiquei sem ninguém Mas eu mudei, mudei pra te mostrar E quero te provar que sou um novo homem Cachaça e mulherada já não me consome Só não deixa eu vender meu paredão Larga esse cara aí, não vou extrair A brilha da dona do bar da esquina Parei de dançar, já bloqueei quando eu te perdi Meu copo estalei, não gela mais nada Só antes vou queimar Larga esse cara aí, não vou extrair A brilha da dona do bar da esquina Parei de dançar, já bloqueei quando eu te perdi Meu copo estalei, não gela mais nada Os valantes vão queimar Os valantes vão queimar Meu copo estalei, não gela mais nada Os valantes vão queimar Vem de cima, paredão